Agora a Fernandinha vai cortar o bolo aqui, ó. Pensou? Só? Ah, o primeiro pedaço é o dela. Ela quer comer a embalagem. Estou pedindo. Essa é do pedido especial. Pensou? Já pedi. E amanhã vai ganhar? Não sei. Não pode ir lá. Não conta pra não estragar o desejo, né? Tem que fazer a segreda. O primeiro pedaço, hein? Ela quer esse azul, né? Ela quer o azul. Vamos ver. E acho que o primeiro pedaço é dela, hein? Esse é uma surpresa aqui dentro. Qual que é que você quer? Esse aqui? Esse? Parece de coco, né? Esse aqui é esse. Não, é de uva. É uva dentro. Tá bom aqui ou tá bom aqui? Come um, você não pode? Não, não. Aqui, você quer? Ele tem diabetes, né? Mas ele pode comer um. Eu encomendei as balas de coco. Não veio. Não, bala de coco. Eu encomendei as balas baianas com coco. Será aqueles docinhos de coco? Sei, beijinho. Eu não fiz beijinho. Meu Deus, que delícia. A uva veio quebrar, né? Aquele melado. O que é que a Fernanda vai dar o primeiro pedaço? O que é que a vovó Alice? O que é que a vovó Alice? É dela, ela falou. Mas não é essa aqui. Eu quero uma prende, deixou três. Isso. E essa aqui, quem que é agora? Vamos ver se vai dar. Eu tô pensando. É especial. É especial? Especial não vale. Não vale. Olha, cunha, cunha, cunha. Esse aqui é da mídia física. Esse aí, ela fala de neve. Esse agora, acho que é sua, ok? Obrigada, Clem. O que? Esse aqui, acho que não é sua. Meu sobrinho tem uma porrada de jogo, porque ele é gravado, né? É tudo original. É, só para mim. Eu vou te encontrar. Esse aqui é figura, né? Parabéns, cunha, cunha. Peguei o at-mocos do ano. Pega o prato. Minha sobrinha tem. E aí, eu descoquei eles lá, entendeu? Então, eu pego tudo original, só que é aqui. Eu pego aqueles que eu quero colecionar. Tá bom o bolo sem glúten aí? Não quero jogar, não quero jogar. Eu pego, eu não pego, eu não pego. Vou pegar.